Boa noite. Dois homens à minha frente. Os dois formados em jornalismo, um pela PUC, um pela URGS, em momentos diferentes, com uma distância significativa entre ambos. Um é pai, outro é filho. E é com eles, que nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa, com Jurandir Soares e Tiago Ritter. O Jurandir é formado pela PUC, eu já disse, e mais tarde fez pós-graduação em ciências políticas, com especialização em relações internacionais, aí pela URGS. Ele foi funcionário concursado da URGS e criou o jornal da URGS, o primeiro jornal de comunicação daquela universidade, e participou da estruturação da primeira assessoria de imprensa da universidade. Trabalhou na Folha da Tarde, quando ainda era calda a junho. Junto com a Izete, o jornalismo, ao mesmo tempo. Bom, hoje, como repórter internacional reconhecido, várias viagens feitas, autor de três livros, ele continua atuando na Rádio Guaíba, tem coluna no Correio do Povo e tem programa de TV na UBRA. Ele é o pai. O filho é Tiago Ritter, que antes de pensar em medicina ou jornalismo, pensou em esporte e passou por vários deles, até se instalar no futebol. E teve trabalho semiprofissional, atuando nas categorias de base do Grêmio, do Grêmio, gente, ninguém é perfeito. No Teresópolis e na Procercs. No jornalismo, depois de sair da URGS, passou pelo projeto Caras Novas e percorreu alguns setores da programação. Se instalou na TV Com e chegou ao jornalismo esportivo, que era o seu grande sonho. Mas ele já tinha sido picado por um outro tipo de mosca. Já tinha uma pequena empresa e, junto com três sócios, e na hora da decisão, pesou com mais força ao lado empresário. E ficou com a W3 House, que hoje tem sede aqui e em São Paulo. É um sucesso absoluto, mas não o impede de continuar brincando com o futebol e participando de duas bandas de música. Nas duas, como baterista? Baterista. Como baterista. Tudo bem, gente? Ótimo. Fernandir, tu entende o idioma que ele fala na W3 House? Ah, o idioma dele é muito difícil, né? Muito difícil para a minha geração, né? Porque isso aí é outra geração, é outro salto de qualidade que é dado, né? Mas antes de entrar no idioma dele, eu quero ressaltar o fato de estar aqui ao lado dele. A satisfação de estar compartilhando com ele este programa. Porque isso aqui é uma realização para o pai. É uma realização saber que você exerceu sua atividade, que a sua atividade é reconhecida, e que o seu filho vem aí na sua atividade também, na sua carreira, e sendo reconhecido. E o bom e o mais gratificante é que eu posso dizer o seguinte, que eu estou com o meu filho Tiago aqui do lado, como poderia estar com a minha filha, a Rafaela, que é a mais velha, que é uma arquiteta extraordinária, como poderia estar com o mais novo, o Tiago Andumeio, poderia estar com o Fábio, que é um administrador também de sucesso, como também poderia estar com a minha mulher, o Bete, que é uma doutora em administração, uma especialista na área de propriedade intelectual e de transferência de tecnologia. Com isso que eu quero dizer, que eu sou um homem realizado. Eu sou um marido e um pai muito bem realizado, porque formamos eu e minha mulher, uma família extraordinária, o exemplo está aqui, e os outros estão nas suas atividades, que muito bem poderiam estar aqui também ao nosso lado. E por que o Tiago é rítero? Porque é o nome da mãe dele, né? Aquelas questões assim, o Jurandir Soares dos Santos acabou ficando no jornal Jurandir Soares. Mas, né, foi cortado do Santos. O Tiago Ritter dos Santos acabou ficando Tiago Ritter também, né? Então, mas como é que o Tiago Ritter é teu filho, né? Pois é, Tiago. Tiago, bem sucedido, está morando em São Paulo, né? Fico praticamente na ponte aérea, mas há uma parte do tempo em São Paulo. Mas tu, você acha assim, tem orgulho, ele disse, tem orgulho de ser filho. Agora esse filho passa por conflitos incríveis. Quem está jogando futebol, pensar numa outra carreira é quase impossível. Ou não? É que eu joguei, era muito pequeno ainda, né? Peguei as categorias de base ali. Pode jogar sete anos. Joguei, mas... E elas bom. Olha... Era um bom goleco. E jogou com o Ronaldinho da Ux. Começamos junto na base do Grêmio. Mas eu acho que o futebol, ele te exige demais. Eu acho que a minha questão é que eu sempre fui muito curioso. Então, eu sempre queria saber de tudo um pouco. E com o futebol, eu precisaria me dedicar muito naquilo para conseguir ser bem sucedido. E chegou uma hora que daí começou a ter festa de adolescente, tem festinha. Tinha um outro universo ali que tu começa a descobrir. Daí, putz, concentração e futebol, todo fim de semana tu começa a querer ter uma outra rotina. Então, o futebol foi perdendo espaço para outras áreas. Tocar na banda, presidente do Grêmio Estudantil do Colégio, namorada. Então, todos os aspectos que acabam... E tu escolheste no futebol, escolheste se fosse escolhido. Uma posição que o teu pai já tinha ocupado de goleiro. Pois é, com todo esse tamanho, né? Um metro e sessenta e nove. Sessenta e sete. Sessenta e sete. Tá, então, depois o teu pai escolheu jornalismo, o teu pai pensou em medicina. Aliás, por que essa mania de medicina na família? O meu caso foi muito claro, assim, né? Aquilo era a pressão da família, naquela época, as profissões quais eram? Medicina, direito e engenharia. Então, e a medicina com o maior charme. Então, aquele negócio, né? Da pressão da família, vai fazer engenharia, vai fazer medicina, vai fazer medicina. Fiz vestibular, dois anos de medicina e levei pau. Felizmente, porque senão hoje eu teria um médico aí, que seria um desastre. Até que eu resolvi, sem falar nada para ninguém, eu comecei a refletir o que eu gostava, o que eu fazia. Desde os 13 anos, já dava o meu espitaco na Rataquara, ia para lá, dar o meu recado, participar de programas e tal. E eu digo, não, o meu caminho é esse. E aí fiz o vestibular para a comunicação e passei de cara. Já tinha comunicação, hein? Já trabalhava, já trabalhava nessa área. Já tinha atuado, já tinha trabalhado. Não, não, mas é que o curso era uma coisa recente, né? Ah, o curso? É, tu pegaste as primeiras turmas. Nas primeiras turmas, é. E tu escolheste medicina por quê? Pensaste na medicina por quê? Olha, não tem uma explicação muito científica aqui. Eu acho que eu já tinha convicção do jornalismo e a medicina foi meio que sinal divino. Se vier um sinal divino que é para eu ser médico, eu vou passar no vestibular. Ele não veio, então eu sigo no jornalismo. Pois é, mas os sinais divinos continuam, as estrelas essas de Belém, continuam brilhando no teu caminho? Ah, acho que não dá para dizer que não, porque... Escolhendo o teu caminho, te indicando onde é que está o Cristo? Ajudando a escolher, acho que é a intuição, tanto é que quando eu optei por seguir num negócio, que na época, isso era 2003, né? Eu já estava construindo uma carreira bacana no jornalismo e optei por ter minha empresa, por seguir meu negócio, era ainda uma empresa super pequena com potencial apenas. Hoje já é uma outra realidade, uma empresa super consolidada e reconhecida no Brasil e em outros países, inclusive. Mas foi uma aposta, eu acho, então, nessa aposta aí a estrela brilhou de novo. Não deu frio na barriga? Sempre dá, né? Durante muito tempo sonhava que eu estava no ar e ficava pensando, putz, mas será que eu fiz a escolha certa? Será que eu não devia estar na TV? Será que eu não devia estar cuidando do jornalismo? Mas aos poucos, assim, a cada realização que eu vinha tendo com a W3 House, eu tinha certeza que, não, o caminho que eu fiz foi o processo. Quatro meninos que se juntaram, alugaram uma salinha pequena, cada um com seu computador de bermuda, camiseta regata e tal, né? E começaram a fazer um trabalho ali, mas só que um trabalho que foi crescendo imediatamente, tendo um respaldo extraordinário de clientes de renome já na largada, né? Agora, para ti, pai, de repente o guri está lá na RBS, está muito bem, engrenou, está fazendo jornalismo esportivo que ele adorava e outros programas ainda, está tudo bem, ou seja, quando a gente tem um emprego, tem patrão, tem férias, tem décimo terceiro, está tudo muito tranquilo, salário, alimentação, como é que é? Vale refeição. Vale refeição, quer dizer, está tudo muito tranquilo. De repente o guri resolve arriscar. Para ti, pai, como é que foi isso? Para mim foi dar o apoio. Dar o apoio porque... Sim, tranquilo, porque, em primeiro lugar, vislumbrava justamente nessa atividade deles, sem ter um conhecimento mais profundo, mas vislumbrava uma perspectiva muito boa. E até porque eles já tinham iniciado uma atividade numa empresa onde eles trabalhavam e já tinham um conhecimento que lhes propiciou se estabelecerem por conta própria. E na medida que eles se estabeleceram e que levaram alguns clientes representativos, significava que aquele trabalho deles estava sendo bem feito, porque alguns clientes representativos deixaram aquela grande empresa e foram acompanhá-los. Então, eu vislumbrava realmente que aquele caminho deles ali podia ser para frente. E conhecendo a atividade jornalística como conheço, como nós conhecemos que é uma pedreira, que é danado, né? Você tem que cavocar muito para ganhar alguma coisa. Sabia que aquele caminho para eles ali seria o melhor, como de fato foi. Depois de cavocar muito a pedreira essa, etc. e tal, agora tu está tranquilo no jornalismo. Sim, felizmente. Já pode escolher o que fazer. O escolher sim. Não, eu consegui hoje chegar numa posição assim muito cômoda, porque eu posso fazer o meu trabalho, tenho o meu trabalho na rádio, meus comentários diários na rádio, são três intervenções diárias, mais uma participação no programa Bom Dia, mais um programa de sábado que eu faço. Mas tudo isso eu posso fazer, mais uma coluna no jornal, eu posso fazer tanto estando aqui em Porto Alegre, quando estando lá em Itacoara, quando estando em Nova Iorque ou em Moscou, onde quer que seja. Hoje em dia esse aparelhinho chamado computador, que a gente carrega para onde quiser, tem todos os dispositivos de som, meu estúdio está ali junto, e eu faço esse trabalho de qualquer lugar. Então está muito mais tranquilo de fazer esse trabalho. Tiago, me conta um pouquinho o que é a W3 House. O que é a W3 House? Até hoje a dona Alice, a mãe do seu jurandir, pergunta como é que vai a loja. A loja, na verdade, é uma agência de comunicação digital. Então o que a gente faz? A gente atende marcas, vamos pensar em uma agência tradicional de propaganda, que faz, costuma fazer anúncios para TV, para rádio, para outdoor. O que a gente faz? A gente tem contas de empresas, de marcas, só que a gente trabalha a comunicação em novos meios. Então o que são novos meios? Principalmente internet, quando a gente fala de internet, é criando os portais, as marcas, fazendo sites. Hoje, cada vez mais trabalhando em redes sociais, então todo o trabalho de marcas em Facebook, em Instagram, Twitter, e todas essas ferramentas de redes sociais a gente trabalha. Com o celular também, tablets, então fazendo aplicativos, fazendo comunicação via SMS, tudo o que trabalha de comunicação de marcas, principalmente para essas novas mídias, é o trabalho da W3 House. Então, muitas vezes, assim, até a questão de trabalhar os meios de comunicação para que eles falem da marca. Então, acaba sendo o que antes era assessoria de imprensa puramente, a gente chama de digital PR, o RP digital. Então, é fazer, criar assunto sobre a marca para que as pessoas queiram falar sobre ela. Isso é RP, né? É, exato. É um novo meio de RP. Então, só que se aproveitando dos meios digitais. Porque eu acho assim... Eu estou somando tudo. É divulgação? É propaganda? É RP? É, porque cada vez mais a comunicação está muito integrada. Então, tanto é que os meus sócios, né? Cada um é de uma área. Eu sou jornalista, eu tenho um sócio que é formado em TI, tecnologia da informação, um outro que é das artes plásticas, e eu tinha um quarto sócio que fundou a W3, não está mais conosco, que era arquiteto. Então, aí já tem um mix de conhecimento. E na equipe, a gente, eu acho que tem mais de... São 150 pessoas, mas com mais de... Já. É bastante gente. E quantos anos tem a empresa? Tem... Vai fazer 13. Em abril faz 13. Mas são mais de 30, 40 áreas diferentes. E nós temos jornalistas, RP, pessoal de economia, administrador. E a entrega que a gente tem, ela é muito a união. Se for pensar em comunicação, que é PP, RP e jornal, é muito a união disso. Porque a gente tem uma parte de conteúdo, que é essencialmente jornalismo, a gente tem uma parte de relacionamento, que é essencialmente relações públicas, e a gente tem uma parte de propaganda, propriamente dita, que é totalmente PP. Então, é a apoteose da comunicação, é a junção de todas as áreas. E muita criatividade, evidentemente, né? Pois é. O que te colocou nisso? Tu te enfronhaste nisso a partir do quê? Talvez jornalismo.